E aí fila da puta, vai começar o proibidão do atitude viu Marcha no que é o dono da loja no proibidão do atitude, vambora Bahia Agora eu tô à vontade, tô na hora da máxima Bahia Vai se transformar aberta, vai começar o proibidão do itmadien Vai se transformar aberta, vai começar o proibidão do atitude Que ela é o dono da loja no proibidão do atitude, vambora Tch4, 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 Tch4 Viola aquele pink, viola aquele pink Alô, Erico Modo, ó isso Jeff Tatu, tamo junto Alô, Virlã, macha no que é, meu velho Bahia Sobe no pau Sobe no pau Sobe, sobe no meu pau Sobe no 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 pau Viola, viola, viola Oi Acerta a chapada Trazenta a violada Mais conhecido como sobe Violada Em França Viola Cê tá chapada Cê tá violada Cê tá chapada Através Viola califica Viola califica Verão Verão Perroca da na achaca Viola califica Viola Viola califica Viola Isso no paradão se chama Amorir, ó! Hino, 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 hino eu dez Hino, hino eu dez E olha, pena, pena, pena Bó filme, Bó ficou, bola Bó filme, Bó Eu não sei que você quer, eu não sei que você quer Eu não sei que você quer, eu não sei que você quer Ai, ai, ai Tem quatro produções, 9632, 84, 84 Há cinco produções, 9935, 35, 35 Coddy Ai, ai, ai Bahia Essa boa me excita, ó Pacham de casa vai bater uma serenita Pacham de casa vai bater uma serenita Bate uma serenita Vai, Vitor, vai, Vitor, vai, Vitor Vitor, você é o melhor filho da puta Vai serenita A jovem nada vai bater Viola, 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 viola aí, ó A bonha me deixa leve, sem isso, deixa também Dinheiro me deixa forte, por isso xereca vem A bonha me deixa leve, dinheiro deixa também Vai, vinto, 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 vai, vinto Vê, 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 vê Vai, vinto, vai, vinto, vai, vinto, vai, vinto, vai, vinto, vai, vinto Vê, vinto, vai, vinto, vai, vinto, vai, vinto Vê, vinto, vai, vinto, vai, vinto, vai, vinto Ai, ai, ai Só pra dar o clima, só pra dar o clima Chantar hoje velha pra chup chocolates numa Us que o ch 2002, como é que bacana Hoje a noite é nossa, eu vou te levar No escuro, você vê No forno, tá com medo, né, vai ter lucido Vai ter lucido Toba, toba Toba, toba Essa foi no paredão da próxima Vai Toba, toba Toba, toba Toba, toba Toba, toba Toba, toba Viola, 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 viola É uma gachada fazendo passe pro flash Fica assanhada quando vem o geoflet Cubita da teleta batendo com o vovó Só com o vovó Só pescando o gigante, tá batendo o vovó Só pescando o gigante, tá batendo o vovó Cubs Cubs Vai, vai, vai Vai, vai, vai É só KS Ela tá batendo o vovó Só pescando o Cubs Deixa na viola, deixa na viola, deixa na viola aí, ó A cruz bate. Escoque bate. KS bate. Ah, ah. A roupa bate. Escoque bate. KS bate. Tabaco bate. Limpose é meu bebe! No piti! É a nova geração, filho da puta! Ah, 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 ah. – Vai, vai, vai. – Vai, vai, vai. – Vai, 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 vai. Alô, bola! Viola, quando eu speak, viola, viola! Viola! Viola, viola! É a banda de Fostou Vai Chega pra lá, chega pra pé Máximo de respeito, minha família Quem gostou, deixa o like aí, deixa o seu comentário Siga a gente no Instagram Arroba Joa Voz, o dono da loja Arroba o dono da loja oficial Bahia